A vida roxa é mais bonita, a vida roxa é mais perfeita, se tudo fosse roxa seria muito bom, então todos gritem por bom! Ai nossa, eu tô precisando de músicas para colocar no meu álbum novo, né? E além do mais, eu preciso criar uma turnê, assim, que pode gerar muito bafafá, né? Porque faz um tempo que eu tô parada aí e, tipo, eu preciso de alguma coisa pra mudar aqui minha carreira, né? Eu sou conhecida aqui em Brookhaven, mas não tanto quanto eu deveria, então, bem, eu preciso criar uma música que possa mudar o mundo todo, assim, de uma maneira bem boa ou pode ser ruim também, eu não sei, espero que seja boa, então eu preciso criar uma música agora, eu vou compor uma música, então eu preciso de muita atenção. Ahn, tá, eu vou começar. Sofia? Oi, ahn, olha, Flávia... Tem alguma... quer alguma ajuda? Não, Flávia, eu tô fazendo aqui, eu tô comprando uma música, tá bom? Você pode me dar uma licença? Tudo bem. É, quando eu estiver pronta, eu te chamo, tá? Eu quero falar uma coisa muito importante pra você. Tudo bem, vou indo, vou fazer a comida. Com licença, tá bom. Ai, vamos lá, eu acho que o nome da música tem que ser Life is Purple, porque eu sou toda roxa e roxo em inglês é purple, então eu quero que seja algo diferente, que tenha inglês e português na mesma música, então vai ser Life is Purple o nome da música. Então eu vou começar. Meu Deus, essa música tá muito boa, eu acho que ela vai mudar a minha carreira. Meu Deus, eu acho que tem que ser isso mesmo, porque se não for isso, não vai ser mais nada. E, bem, essa é a minha única chance. Flávio! Ah, oi, o que que foi? Flávio, vem aqui agora, eu preciso muito de você. Deixa essa comida de lado, é muito importante o que eu vou te dizer agora. O quê? Flávio, eu acabei de criar a música que vai mudar a minha carreira inteira. Sério? Qual? Sim. Canta aí. Ó, o nome da música é Life is Purple, a vida roxa mais bonita, a vida roxa mais perfeita. Se tudo fosse roxaria muito bom, então todos gritem purple. Ah, meu Deus, que ideia boa. Combina muito comigo, eu acho que meus fãs vão gostar. Então, Flávio, por favor, marque logo uma turnê, tá? Eu quero fazer uma tour pelo mundo todo, então o meu show, meu primeiro show tem que começar em Brookhaven, tá? Tá bom, já estou marcando aqui. Perfeito, Flávio, então com licença, tá bom? Que agora eu preciso ir e já vai marcando tudo que eu vou ficar, meu Deus, louca na cabeça. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, eu estou marcando. Ai, vai dar tudo certo. Ai, espero que, bom, a partir de agora eu vire super famosa e que minha turnê deu super certo, porque minha música tá perfeita. Nossa, Thais, olha que roupa linda. Ai, eu amei essas roupas, tá perfeita essa nova coleção. Mas, nossa, eu tô com saudade de fazer, de fazer não, de ir pro show, né? Ninguém mais tá fazendo show aqui em Brookhaven. Pois é, eu sinto falta, sabe, de dançar, cantar umas músicas diferentes. Sabe a Sofia Purple? Ela parou um pouquinho antes dela fazer muito show, né? Verdade, faz tempo que eu não ouço falar nela. Será que aconteceu alguma coisa? Eu não vejo mais nenhum álbum novo dela, nem música, nem nada. É verdade. Bem, deve ser porque ela tá parada, né? Tem muitas coisas, sei lá. Mas, bem, eu vou indo pra casa, tá bom, amiga? Ah, tá bom. Então a gente se encontra mais tarde pra fazer alguma coisa, pode ser? Que tal a gente, tipo, se encontrar na praça? Ah, pode ser, então. Até mais tarde. A gente pode tomar um sorvete. Boa ideia, hein? Então tá bom, amiga. Tchau. Tchau. Nossa, a Sofia Purple também tá bem parada, hein? Mas eu gostaria de um showzinho, né? Tomara que ela faça, porque... Bem, é muito impossível, né? Porque já faz dois anos quase que ela não faz nenhum show. Ai, ai, eu tô aqui, né? De boa. Já, já tá na hora de eu ir pra sorveteria com a minha amiga. Deixa eu ver que horas são. Hã? Vem uma mensagem aqui. Deixa eu ver. É da Sofia Purple falando aqui nas redes sociais que ela vai fazer um show. E amanhã, meu Deus, eu preciso falar isso pra minha amiga. Eu tava falando hoje dela. Meu Deus, que coincidência. E bem, a gente conhece ela e a gente gosta muito dela. Então, Thaís, Thaís. Oi, entra. Você não sabe. O que foi? Eu tava fazendo um bolo. Sabe a Sofia Purple? Sei, o que que tem? Ela vai fazer um show amanhã. Sério? Sim, ela não te mandou aqui, ó. Ela mandou nos status. Eu não vi, menina. Eu tava cozinhando um bolo pra gente comer mais tarde, sei lá. Eu não acredito que ela vai fazer show aqui em Brookhaven. Sim, mas só vai ser amanhã, meu Deus. E a música, eu não lembro o nome da música, mas alguma coisa com o Purple. Menina, a gente precisa comprar esses ingressos o mais rápido possível. Então, vamos indo comprar. Acho que é lá. Vamos. Acho que é lá no show. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. No shopping, né? É no shopping. Ela tem show. Vamos lá. Vamos. Pronto, chegamos. Agora vamos correndo, vamos correndo. Ah, oi, menina. Ai, tudo bem? A gente veio comprar os ingressos do show da Sofia Purple. Calma, garota. Calma, tá bom. Não tem aqui ainda. A gente é muito fã dela. Eu, deixa eu ver. Só tenho dois, hein? Só dois? A gente quer. Me dá, me dá. Tá bom. Calma aí, vou dar pra vocês. Mas antes tem que passar o cartão, tá, querida? Por que você tá aí em cima? É, cada um é 500... Ah, desculpa. Cada um é 500 reais. Ai, tudo bem. Vai dar mil. E aqui também. Pronto, para as duas. O envelope. Obrigada, moça. Tá bom. Apresentar isso no dia do show, por favor. E se puderem, meninas, venham bem bonitos, tá? Que essas roupas de vocês tá tudo fora de moda, com licença. Ah, tá bom, né? Ela chamou a gente de mal vestida, Marina. Nossa, que mal educada, hein? Mas eu tive uma ideia. O quê? Que tal a gente usar um vestido pra ir no show dela? Ah, sei lá. Eu vou me arrumar bem linda, né? Porque a moça disse que a gente não pode vir mal vestida. É, como a gente tá. Eu vou me arrumar bem linda e perfeita. Você também, Marina. É, bem. Eu não sei nem que eu vou me vestir, mas... Bem, é melhor a gente ir indo pra casa, né? Porque a gente já comprou os ingressos. Então bora, então vamos. Que eu tô louca pra me arrumar. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Será que tá tudo dando certo? Esse show tem que acontecer. Espero que as pessoas vão, porque faz tempo que eu tô com a carreira parada. Sofia, por favor. Flávio, pode entrar no banheiro. Deu tudo certo. O quê? Sim, já tá esgotado tudo. Meu Deus, eu não acredito, Flávio. Isso mesmo. Ah, não. É minha chance. É minha chance. Isso mesmo. O show vai ser amanhã às 5 da tarde. 5 da tarde? Isso. Perfeito, Flávio. Olha, eu vou já arrumando meu figurino. Eu acho que eu vou com esse mesmo, porque assim, o pessoal gosta de uma coisa confortável. Então eu quero que todos vão bem bonitos também no meu show. Isso mesmo. Então, bem. Já prepara o carro, que amanhã a gente vai pra uma turnê, Flávio. Uhul. 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 Eu tô muito empolgada hoje pro show da Sofia Purple. Estou linda e maravilhosa. E já aqui com meu ingresso em mãos. Ah, esse show dela deve ser um arraso. Bom, vou indo pra lá, né? Espero que minha amiga também já esteja pronta. Uhul. Bom, eu me arrumei aqui, né? Coloquei essa touca, coloquei esse óculos. E coloquei um top, né? E essa calça aqui, jeans. E bem, eu já vou indo pro show. Acho que eu tô muito atrasada, né? Porque eu já vi que minha amiga já foi. Meu Deus, eu tô muito atrasada. Então, eu já vou indo lá. E bem, tomara que ela esteja lá, né? Porque se ela não chegar, eu tenho que mandar ela ir. Amiga, cheguei. Nossa, até que enfim, menina. Tô te esperando aqui, ó. Meu anos. Adorei esse look, hein? Ah, obrigada. Também adorei. É porque eu não sabia o que colocar. Porque é o show, né? Então... Vamos. Já deve, vai começar. Vamos lá, tá com o seu ingresso, menina? Então, eu tô com o meu ingresso aqui no meu bolso. Estamos prontos, Flávio. Chegamos. Meu Deus, eu não acredito nisso. Ó, melhor a gente ainda te ver ninho. Porque aqui, ó... Tá bom. Ai, meu Deus. Eu vou ficar olhando tudo aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Vai na planteia, vai na planteia, Flávio. Tá bom. Eu vou indo, tá? Eu te espero lá. Ai, eu tô muito ansiosa que dê tudo certo no meu show. Ai, meu Deus. Eu vou anuncer a minha música nova agora, ao vivo, para todo mundo ver, né? No YouTube. Já tá bombando, já tá bombando em todos os lugares. Até no TikTok. Então, bom. Agora é a minha hora. Senhoras e senhores, Sofia Purple! Uhul! Oi, gente. Tudo bem. Fazia muito tempo que eu não aparecia aqui em shows. Mas, como vocês viram, uma música nova está aí, estreando para todos vocês aqui de Brookhaven. Espero que vocês gostem muito. Ai, a gente vai gostar. A gente vai gostar. Canta aí. Canta, canta. Canto. Vamos lá, então, gente. Vamos começar a música. Life is Purple. A vida roxa é mais bonita. A vida roxa é mais perfeita. Se tudo fosse roxa, seria muito bom. Então, todos gritem Purple. Meu Deus. Gente, ficou tudo roxo. A gente tá roxo. Galera, isso não fazia parte. Gente, peraí, peraí, peraí. Gente. O que foi? Olha, olhinho acima da gente. Tá tudo roxo mesmo. E a cidade? Meu Deus. Nossa, vamos ver. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não acredito. Não tô acreditando. O mundo tá roxo. Meu Deus, gente. Me desculpa, fãs. Não era pra isso ter acontecido. Não, mas tudo bem. A gente gostou. Vocês gostaram? Sim. Mas a gente não fazia parte do plano. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que... Eu não sei o que aconteceu mesmo, gente. Eu acho que foi, sei lá, música. Sei lá que... Ai, sei lá. Que poder é esse que você tem, Sofia Purple? Eu não sei, gente. Que estranho. Essa coisa mais estranha que aconteceu comigo. Meu Deus, deixa eu ver aqui no jornal. Deixa eu ver aqui no jornal. Tão falando muito. Tá falando aí? Ai, me foi do nada. Meu Deus, tá tudo roxo mesmo. Ai, meu Deus. Gente, e pra ficar mais divertido, a gente pode colocar a casa, o cabelo e o carro. O que vocês acham? Gente, isso é verdade. Eu acabei de receber aqui uma mensagem que se a gente não colocar tudo roxo, a gente pode perder nossas casas. Ai, então vamos agora, gente. Vamos, vocês precisam pintar o cabelo. Vamos, vocês precisam pintar o cabelo. Eu vou pegar meu carro, meninas. Alguém me pega e... Já vão indo. Ai, eu pego você, Flávio. Cheguei, galera. Vamos, vamos. Vamos ter que pintar o cabelo. Pinta aí, meninas. O que agora vocês vão fazer? É um roxo bem bom? Eu vou fazer um roxo bem assim, sabe? Ai, que legal. E o Flávio? O Flávio vai pintar também? Eu vou pintar. E aí, gostou, Sofinha? Ai, eu gostei. Tá muito bonita, Thaís e Marina. Fiquei sabendo o nome de vocês por causa do ingresso. Obrigada, meninas. Vocês ficaram magníficas. Olha, eu gosto muito de roxo. É a minha cor favorita. Então eu tô amando tudo isso, mas eu tô um pouco preocupada, né? Querendo ou não. Por quê? Ah, porque, sabe, meninas? Eu acho que ficar tudo roxo, eu não sei se é muito bom. As pessoas estão reclamando bastante. Olha só, eu entro aqui e em todos os lugares o pessoal tá falando. É, isso é verdade. É, mas, gente, a gente tem que respeitar, né? A gente também é muito legal. É mesmo, mas agora, meninas, eu tô com tanta fome de depois de ter tido o show, eu acho que a gente podia procurar alguma coisa, né? Já que vocês estão comigo. A gente podia procurar alguma coisa lá no mercado. Vamos ver o que tem? Vamos, vamos lá. Ai, meu Deus, gente, espero que tenha coisa boa, porque, olha, ainda bem que o mercado aqui atrás, meu carro tá até bugando. Meu pai amado. Ai, meu Deus, o que será que tem aqui de roxo? Vamos, meninas. Mas, gente, o carro. É mesmo, temos que pintar o carro depois. Melhor a gente ver uma comida. Gente, só tem esse suco aqui. O quê? O Gatorade? Um Gatorade de roxo. Tô levando aqui, pega as coisas aí que eu tô levando o Flávio. É, gente, meu Deus. Ai, meu Deus, o Flávio, ele vai, daqui a pouco eu tenho a soneca dele. Então, meninas, eu acho que só vai ter que ser isso. O suco. Meu Deus. Só de suco não tem nada pra comer roxo, pelo amor. Gente, tem os bolinhos do bolinho da Thaís. A gente tem que fazer um... É, a Thaís, você fez um bolo? Ela fez. Eu fiz, tá lá na minha casa. Mas a gente podia ver na sorveteria também, se tem alguma coisa assim. Ah, é verdade, vamos lá. Eu acho que tem. Ah, gente, não precisa de carro, porque é aqui do lado. Ah, eu vou com o meu carro. Ele tá meio bugando, gente. É pra ele dar uma arrumada. Ai, meu Deus. É, eu acho que nem dá pra ir com ele mesmo. Gente, só dá pra pegar esse sorvete e pegar só as bolinhas roxas. Eu jurava que tinha. Ah, não tem sorvete de uva, mas só pode, ó. Essas pontinhas bem pequenininhas roxas, gente. Acho que dá pra sobreviver assim por pelo menos um dia, né? É, deve dar. Ah, a gente vai ter que comprar tanto corante e colocar nos comidas que, meu Deus do céu, vai ser um pouco estranho. É, na verdade, eu não sei se nem pode corante, né? Mas a gente pode fazer com corante. É mesmo, mas... Ai, meninas, eu tô um pouco preocupada. Aqui o bolo da Thaís. Ai, então, bom, meninas, a gente pode comer o bolo mais tarde. O que vocês acham de pintar o carro? É o que falta, né? Sim, vamos lá, então. Eu vou com alguém, porque o meu carro tá quebrado, gente. Deu ruim no meu carro. Vem comigo, então. Aqui, vou ficar aqui com você, Thaís. Então vamos lá. Ai, ai, gente. O que vai ser daí, gente? Vamos, Flávio. Tô indo. Ai, meu Deus, esse Flávio. Gente, me espera. Pera aí, eu vou com o meu carro. Tá bom. Thaís, é lá atrás. Eu tô indo. Tô perdido. Ai, ficou muito perdido isso, né? Mas, Thaís, você gostou da minha música? Sim, adorei. Ai, que perfeito, amiga. Ai, gente, eu acho que eu vou dormir no carro, tá? Porque eu não tenho carro, não. Ah, tá bom, Flávio. É, amiga Thaís, ela é do lado do mercado. Acho que nossa amiga já chegou. Ai, meu carro tá ruim, menina. Tá bugado. Ai, meu Deus, eu acho que tudo bugou. Depois de tudo ter virado roxo. Pois é, agora vamos lá. Olha que coisa ruim, Thaís. Eu já peguei, né, gente? Porque, como sempre, eu sou sempre a primeira. É mesmo, né? É, eu não fui a primeira no show, né? Mas tudo bem. Olha, o carro da Thaís ficou bonito também, gente. Ficou incrível. Agora faltam as casas. A minha casa já é toda roxa. Agora a de vocês eu já não sei. É, gente. É, a minha não é, né? Porque eu gosto muito de branco. A minha casa é branca. Então você vai ter que pintar a sua casa, hein, Marina? E a minha casa pinta muito. Sério? Olha aqui, ó. Ah, nossa, ela vai ficar muito perfeita. Mostra pra gente como que vai ficar. Ó, ó, fica bem. Então eu vou pôr um escurão. Um escurão, meu Deus, vai ficar muito bom. Meu Deus, meu Deus. Aqui. Uou! Que lindo! Agora é a minha, menina. Agora é você, Thaís. Agora é você. Vai, Thaís. E um, dois, e três, e já! Nossa! Que lindo! Tá quase igual. É a coisa do meu cabelo. É mesmo? Gente, que divertido. Eu tô amando ficar roxa. Eu também. E eu tô quase dormindo aqui. E eu tô adorando. Ai, meu Deus, gente. Olha, eu acho que não tem nada pra fazer de roxo nessa cidade, né, meninas? Ô, gente, que tal a gente comer o bolo da Thaís, que tá na mão dela? Vamos! Então vamos, gente. Vamos lá pra casa. Uau, gente, tá tudo muito roxo mesmo. Ai, meninas, me desculpem por ter feito isso, sabe? Era só pra ter sido uma música. Eu queria que minha carreira desse certo. E eu adoro, né? Não é culpa sua. É porque, tipo, sei lá, às vezes acontece isso. É, pode ser, né? Eu tive uma... Pedi tanto que desse certo o show. E, bem, eu gosto muito de roxo. E, bem, minha música também é sobre roxo. Então acho que aconteceu alguma coisa com isso, gente. É verdade. Gente, eu tô bugada. O bolo não sai mais da minha mão. Ai, meu Deus, gente. Eu acho que hoje tá muito ruim. É. Gente, eu vou comprar um carro. Fiquem aí. Já volto. Tá bom. Ai, ai, gente. Por que que o mundo ficou assim? Ah, sei lá, né? Não sei. Foi aquela música dela. Tem alguma coisa sobrenatural. Mas, gente, tá muito divertido. Sério. Eu adorei essa cor. Poderia ficar assim pra sempre. Ah, eu também, gente. E, tipo, né? É meio estranho, mas ao mesmo tempo legal. É verdade. Ai, ai. Voltei, gente. Eu comprei um Tesla. Deixa eu ver. Nossa. Deixa eu ver. Gostou, menina? Nossa, amei. Perfeito. Gente, eu acabei de receber uma mensagem no celular. O quê? Tá dizendo pra gente poder ir lá, pular de paraquedas. E depois a gente tem que parar perto ao shopping, que a gente vai ter uma surpresa. Se a gente quer que o mundo não seja roxo, a gente tem que batalhar. Então, bem, a gente vai ter que saltar de paraquedas. É. E tem que ser rápido. Vamos, entrem, entrem no carro. Vamos. Nos carros e vamos. Vamos. Vamos, meninas. Vamos. Estamos chegando. Sim. Ai, meu Deus, eu tenho medo de altura. O que será que vai acontecer? Ah, gente, já fui movida na tirolesa, então vai ser moleza. Ai, então perfeito. Tenho medo de altura. Ai, gente, já tem. Vai. Um, dois, três e... Três e já. Uh. Uau. Meu Deus, gente, isso tá muito bom. Tá muito legal. Sim. E o Flávio foi dormir, né? Ele foi dormir. Ele não precisa fazer isso. É. Mas tudo bem, gente. Ai, meu Deus, tá muito legal isso. Vamos lá. Uh. Vamos lá. Gente, nossos carros estão todos posicionadinhos lá embaixo. Ué, por quê? Mas eles estavam ali. Pois é, não tô entendendo. E falou pra gente pular perto do shopping. Ou seja, acho que indo nos nossos carros, né? É. Será que vai ter uma corrida, gente? Vamos lá. Sim. Um, dois, três e já. Gente, peraí. Recebi alguma coisa no celular de novo, gente. Você também. Ai, que que é isso? Falaram que, bom, depois de todo esse percurso, a gente vai ter que fazer uma corrida. E, bem, tem que ter um vencedor. A velocidade é 95. 95? Sim, pra ficar justo pra todos. Mas a gente vai chegar até onde lá e voltar? Até o final da fazenda toda. Tá bom. E depois voltar, né? É, e depois voltar. Então vamos, meninas. Ó, 95, hein? Ó, já coloquei aqui. A minha, deixa eu ver, está 95. A minha também. A minha também. 95. Vai. Perfeito. Então, opa, tem alguém que foi do novo. Olha a Thaísa. Então vamos lá. Em um, dois, três e já. Vamos, meninas. A Thaís tá ganhando. Não. Não, eu. Ai, eu morri. Ai, eu morri. Ai, não, gente. Ai, não. Olha o que aconteceu comigo. Tá, eu voltei. Ai, meu Deus, não. Eu preciso voltar agora. Eu consegui. Gente, eu tô péssima. Eu consegui. Eu cheguei primeiro. Vai, Marina. Vai, dois, três, seis. Uhul. Passei. Boa, Marina ganhou. Nossa, Marina, você é muito boa mesmo. A nossa amiga tá indo em zigue-zague. Gente, eu vejo que ela tá muito ruim. Parabéns, Marina. Ai, que ótimo. E agora? Não tá acontecendo uma coisa estranha? Não tem nada acontecendo. Mas pera aí, meninas. Eu acho que eu tô recebendo aqui uma coisa no celular. Deixa eu ver. Gente. O quê? A gente precisa ir de novo lá no palco. Eu preciso cantar a música. Vamos que eu tenho que cantar a música. E no final, a Thaís, quer dizer, a Marina, né, que ganhou, vai ter que escolher uma decisão muito difícil. Que decisão? Bom, vamos lá cantar, meninas. Então vamos. Vocês sabem a letra? Aham, sim. Então tá bom, vamos. Vamos lá, meninas. Vamos. Um, dois, três. E a vida roxa é mais bonita. A vida roxa é mais perfeita. Se tudo fosse roxo seria muito bom Então todos gritem Purple Gente, aqui Taís Meu Deus, falaram pra você Quer dizer, você não A Marina, a Marina que ganhou Foi você, né Marina? Falaram uma coisa pra você Estão te perguntando se você prefere Que o mundo todo volte a ser colorido Como era Ou seja purple pra sempre Roxo pra sempre Eu quero tudo purple Ai gente, ainda bem que deu tudo certo No final das contas, roxo é bem legal Não é mesmo? Ai eu nem acredito meninas Bom, depois dessa agora A gente vai ter que criar outra música contando Toda essa história, né meninas? Isso mesmo, Sofia Purple Tô esperando o lançamento Eu vou fazer meninas e vou querer um feat com vocês duas Também pra ser muito legal Interessante Bom meninas, agora que deu tudo certo O que vocês acham da gente Comer um frango roxo? Boa ideia! Bora! Boa ideia dennais! Boa ideia! Boa ideia! Boa ideia! Tchau! Boa ideia! Boa ideia! Boa ideia! Boa ideia todo segunda Boa ideia todos os que o dinheiro Boa ideia todo! Boa ideia cara pra dessas ER$3 Boa ideia para ter Dava há!!! Tchau, tchau.